Parece a luz ambressa Com a cidade sem vir a pipoletar Pero nadie sabe Pero nadie sabe De sol e caia na bolsa de Deus aparecia a rarozado Reveio de cima Reveio de cima Reveio de cima E assim por isso devemos estar como sempre segundo hermanito Eu tenho uma irmã que vai lá no canto E nunca nunca andou em mim Uma, duas, duas, três De nada, ah, 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 ah De nada, ah, 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 ah Despeinada, jaja, 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 despeinada, jaja, jaja, jaja E tem uma carinha delícia, uma carinha delícia E tem uma figura celestial E tem uma sorrinha contagiosa E tem uma carinha delícia E tem uma carinha, jaja, jaja, jaja E tem uma carinha, jaja, 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 jaja E tem uma carinha. Boa noite. Boa noite.